O negócio é chutar pro mato que o jogo é campeonato. O negócio é chutar pro mato que o jogo é campeão. O negócio é chutar pro mato. O negócio é chutar pro mato que o jogo é campeão. O negócio é chutar pro mato que o jogo é campeão. O negócio é chutar pro mato que o jogo é campeão. O negócio é chutar pro mato que o jogo é campeão. Tanto é que existe, entre a Avenida Álvaro Ramos e a Serra de Jairé, existe um largo que os mais antigos conhecem como o largo do arroz. O meu bisavô comercializava arroz, então passou a ser aquele largo aí conhecido como o largo do arroz velho. Naquela época, os primeiros que chegavam cercavam a época e passavam a ser donos dessas propriedades, de certa forma. E formavam esses feudos com outras famílias chegando, passavam a ser um bem feitor pra essas outras famílias que trabalhavam pra eles. Aqui era um local, assim, de muito mato, muito mato. Até hoje mesmo, às vezes, enche um pouco ali naquela região. E o pessoal, então, perguntava, pra onde você vai? O outro respondia, eu vou atravessar o pântano e eu vou ali na água rasa. Essa parte toda aqui, onde nós estamos agora, era uma criação de vacas leiteiras. Eram leiteiros que exploravam aqui a região. O resto era pomar chacras de frutas, né, tudo em volta, e campos de futebol. Depois começou a vir o asfalto, iluminação, água encanada. Aí é que começamos a vir a gente. Aqui tem bastante campo. Tem o campo do Vitória Paulista, do Regente Feijó, 7 de setembro, América Futebol Clube. O Botafogo também, que era da água rasa. Paraguaçu, que é mais um pouco pra baixo. Tem o Caveira de Prata. Deixa eu ver, tem o Caveira e tem um outro que agora me foge da memória. É encostar no Caveira de Prata, o clube. Olha, pra começando de lá pra cá, o cemitério da Quarta Parada aí, que é o cemitério do Brás, é o seguinte, esse cemitério aí é dividido em dois. Tem a parte antiga, que foi a que, quando fizeram ela, foi em 1870, 80, por aí. E a parte nova, que foi agora de 1960 pra cá. Então a parte de cá, tinha um campo de futebol muito bonito, de Várzea, do lestinho. O lestinho, não querendo diminuir os outros clubes, o lestinho na época era o time mais competitivo. Porque uma que o lestinho não tinha um campo, que nem o sete tinha, o Brasão tinha o seu campo. O lestinho, a maioria das vezes, jogava no campo aniversário. Então uma torcida muito grande. Predominam realmente os italianos, portugueses e espanhóis. Essa tríade, assim, mas depois tem uma imigração, imigração que vem depois, né? Tem árabes no bairro, você vê, tem uma Álvaro Ramos, tem muitas lojas de imóveis que são administradas, pertencem à colônia árabe. Muitos japoneses também, ultimamente vieram chineses. Tem os bolivianos, que vêm chegando nessa parte da zona leste também, e moram aqui também. Eu acho que é isso, em relação aos vingadores, é isso. Música O Brasão, aí, até um gosto pessoal, foi o melhor time de uma época áurea, do Sutebol Varziano, aqui no bairro da Guajara. Que época nós estamos falando? Nós estamos falando de uma época de 1960, 62, 61, até 65. O Brasão foi muito forte. O Brasão era assim, aí teve um clássico lá no Brasão, no domingo de manhã, mas eu não sei se era contra o Parque da Moca, não sei o que tem. Os caras falavam para o Parque da Moca, fala as coisas de liga, eu estou falando, eu participei dessas coisas. E o Pochão, que era o nosso goleiro, faltou. Apareceu um negrão lá, um grandanião, joga no voo e tal, nos anos 70 isso aí. E os goleiros já usavam a luva, tá entendendo? Aí, no outro jogo e tal, mas aqui, antes de virar o primeiro tempo, saiu a falta. Contra o Brasão. Aí, depois a barreira. Eu não vou ficar na barreira, né? Aí, eu estava perto do gol. O gol estava ali, ali, a barreira. Aí, o cara meteu no ângulo. E o negrão foi na bola. E eu vi. E a bola entrou. Eu vim lhe pegar, meu. Falei, não é possível. Quando virou o jogo, eu falei para o negócio, vem cá. Quem não pegou aquela bola? É, eu peguei, Paquinha, mas ele tirou a rua, mas ele era assim, ó. Só tinha essa bola para subir. A gente tem, pelo menos duas igrejas tradicionais, né? Nossa Lourdes e Igreja de Santa Luzia, mas elas têm algumas festas tradicionais, mas nenhuma ficou muito famosa, né? Como festas de outras igrejas, da Moca, por exemplo, do Brás. O que... A festa, né? Que eu vejo que é a festa que, de alguma maneira, está no calendário mesmo da Água Rasa. E que as pessoas sabem que vai acontecer, muita gente vai lá ver, é a festa do sete, né? Todo dia de sete de setembro, as pessoas vão lá na festa do clube, sempre tem um jogo ali de veteranos ou de garotos, de times grandes que eles trazem, né? Então, todo mundo aqui estava sabendo. Filhinho, Corinthians e o Santos jogaram o sete, né? Então, eu acho que o sete virou, assim, com essa festa, nesse dia, no feriado, virou a grande festa do bairro mesmo. A festa do bairro mesmo, a festa do bairro mesmo. O Sete fugiu de uma briga que o pessoal do Sete era do Regente Feijó, um dos clubes mais velhos da Guarada. Aí uma briga que teve na diretoria, esse pessoal que saiu do Regente, veio para a parte de cá e fundou o Sete de Setembro, em 1931. A gente vivia, tipo, nós tínhamos a nossa comunidade aqui. E o Sete de Setembro passava a ser o quê? O nosso ponto de encontro, né Nancy? Era uma grande família, onde as pessoas realmente se conheciam e se reuniam para festas. Por exemplo, eu me lembro muito bem que a minha mãe, todas as nossas mães, elas tinham confiança que a gente... Mãe, nós vamos para o Sete. Então, o pessoal, os nossos pais confiavam. O Sete teve a hegemonia do futebol. O Sete teve... Nós participamos, por exemplo, do desafio ao galo, promovido pela TV Record. Fomos campeões durante seis semanas já. Sete, um por todos! 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, só. Eu quero falar uma coisa. O misto... Eu, assim, a data certa, eu não sei, mas o misto tem uns 40 anos já, né? 40 e poucos anos. Qual a importância? Eu sei que é em agosto, faz aniversário e tudo, mas a data certa não soma muito bom. E aí a segunda vez tem que fazer a mesma merda. Tem que fazer a mesma merda. A gente vai fazer o primeiro trader que vai ter a mesma merda. A defesa, se nós vermos isso... São seguidos lá saindo. Depois do segundo tempo... Outro treinamento, todo mundo conhece ele como Campo do Mister. Um dos, porra! Esse campo aqui, todo mundo conhece ele como Campo do Mister. Ninguém conhece como se deram, quer dizer, o pessoal da Brasilândia, da Zona Leste, vamos jogar onde? Vamos jogar no campo do misto, porque o misto é uma tradição, o misto tem um, né? A gente está no futebol há muitos anos aqui, né? Aqui é a Alta Moca, né? Mas nós somos mais... O que eu tinha que falar de que aqui é água rasa? Você acredita? Não. Eu não sabia, então ele faz parte da água rasa. Alta da Moca. Mas vira oratório, ok? Mas onde está o campo? Mas é conhecido como da Moca. Como da Moca. Mas é conhecido como da Moca. Há uma divisão aqui, né? Pela libanesa, Moca, água rasa, né? A gente não sabe bem a posição, mas nós estamos aqui, tudo vizinho. A água rasa, hoje, praticamente, ela não existe mais, a água rasa. A água rasa, praticamente, ela se resumia no lago da água rasa, que era famoso. Mas a avenida Salim Faramaluf cortou esse largo, esse largo da água rasa, cortou e sumiu o lago da água rasa. Praticamente, nós ficamos sem bairro. Hoje a gente não pode nem dizer que mora no bairro da água rasa. Eu moro aqui, mas moro, digo, que eu moro na Vila Regente Feijó, porque o bairro da água rasa, ele foi quase que instinto de vida esse progresso, né? Ai, não, eu falo, moro na Vila Regente Feijó. Porque ninguém conhece a água rasa, acho que nem no mapa tem. A moca é tradicional, o Tato Pé também. Então, o morador da água rasa, eles olham no mapa e não sabem se ele mora na água rasa, se ele mora em outro bairro, né? E acho que são poucos, assim, existe um núcleo que eu acho que é assim, vai rir, se tu embate no peito e fala, é água rasa. Mas acho que a maioria não, acho que a maioria fica em dúvida e na hora de descrever onde que, de preencher alguma coisa e dizer onde que mora, vai ficar em dúvida se vai colocar o da moca ou se coloca água rasa. Alguns comércios não viram aqui, essa é a grande realidade. Nós tivemos vídeo locadores aqui que fecharam. Eu costumo dizer que tirando dois, três pontas aqui no próprio bairro, né? As pessoas que vivem na água rasa, que moram na água rasa, vão procurar o seu lazer, compras ou outras coisas fora do bairro da água rasa. Eu costumo dizer no linguajar popular que aqui não vira nada. A grife, a água rasa não é rosa. Não, porque é mais da moda falar que você comprou na moca, que ele comprou no tatuapé. Porque a água rasa passou a ser uma referência de passagem. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nossos pecadores, agora e na hora da sua morte. Amém. Vamos sair ganhando o jogo daqui, hein? Como é oi. Como sempre, hein? Um por todo! Um por todo! Um por todo! Um por todo! Vinha Paulinha! Volta! Segura a mão, Ricardo! Segura a mão, Ricardo! Esse meia aí tá foda, velho! Segura a mão, Ricardo! Segura a mão, Ricardo! Segura a mão! O que é isso? Porra, legal, cara, um jogo difícil aí, entendeu? O pessoal veio aí, já tinha vencido a gente na outra oportunidade aí, né? Apesar de a gente ter ficado duas vezes no placar aí, mas fomos buscar a virada aí, né? Com a ajuda dos companheiros aí, pude fazer três gols, mas o mérito é de todos, né? Como você pode ver, não faltou dedicação pro pessoal aí, né, cara? Esse time aqui, meu, 57 anos de tradição, cara, a gente dá o sangue aí, dá a vida. Eu tô aí na artilharia aí do time aí, né? Cheguei a 51 gols na temporada aí, tamo aí em busca de 500 gols aí. 500 gols, eu tô não, 51 gols na temporada e tô em busca dos 500. Porque o meu lema é assim, Pelé, Emil, Romário também, eu sou 500. Antigamente você chegava o domingo de manhã, você via um monte de garoto, né, o garoto e muitos outros. Com o dedinho assim, com uma chuterinha, aí uma faixinha, entendeu, dentro da chuteira. E ia fazer um futebolzinho de domingo de manhã. Hoje, sete horas da manhã, a molecada tá chegando em casa. É, com certeza. Já completou que eu parei, não tem. Então é diferente, é diferente. É por isso que eu acho que hoje a várzea existe hoje em função dos veteranos. Ah, é difícil, né, dificuldade é muito grande para receber. Todo mundo paga recio para jogar, a gente paga campo, paga cara que arruma jogo. Então é uma dificuldade tremenda. Financeiramente você não mantém um time, você empurra, né, entendeu? Assim, você pede 10 para um, 20 para outro, outro reconhece o que você faz, né. Mas é assim, quando você é uma família, isso é relativo, né, porque a avó lava o fardamento, né, um dia leva para a mãe do outro, né. Aí quando você vai jogar um pouco mais longe, todo mundo faz um lanche, ajuda, né. Tem que carregar a bola, a água, a chuteira lá, tem um saco de chuteira para os caras, chamar os caras em casa para ir jogar. É a maior dificuldade que você tem, você tá entendendo? Da hora do jogo, eu marco uma hora e meia adiantado na lousa, os caras chegam faltando 15 minutos. Então é tudo um problema. O nome do meu time é Sobou Pra Mim, porque tudo que tem só sobra pra mim. É verdade. É verdade. O Paquinha era o craque da água rata. Ah, é o Paquinha? O craque era o craque da água rata. Era o Aço, teve vários, vários. Mas jogou no esporte. Eu comecei a jogar bola no Central, lá no campo dos boi. O Central foi jogar um, entrou no campeonato aí, nós éramos molequinhos. Nós éramos 11, e o técnico, o Manelão. No final deu Central e Ápia, no campo do Juventus. E vamos pro jogo. E vai daqui, vai dali. Aí o Gabiroba fez o gol. O nosso centralbante fez o gol no Ápia. Eu falei, por que que você fez esse gol? Não era pra fazer isso aí. É, mas já tá 1x0. Nós não vamos sair daqui vivo. E o Ápia foi pra cima do Central no segundo tempo. E o Potinho pegava tudo. Não, eles não vão fazer igual aqui, é uma peraíra e pegou tudo. Eu falei, negrão, deixa uma bola entrar aí, meu irmão. Nós não vamos sair daqui. No final, ganhamos o jogo de 1x0. E pra sair de lá, deixamos o troféu com os caras. Você pode ficar com isso aí, não tem problema, né? Nós queremos ir embora daqui de dentro. Nós éramos muito unidos. Então, se sair uma briga, todo mundo entrava. Não tinha só aqueles seis ou sete, oito ou dez provocadores que nós tínhamos. Como os outros também tinham. Mas até eu, que não era de briga, e os outros que não eram, era obrigado a entrar. Antigamente, a briga era mais sadia. Hoje era perigoso. Tudo numa base de arma. Só ficou feio por causa disso, entendeu? Mas, antigamente, a briga era mais um pedaço de pau. Essa vaga ficou muito violenta. A barra ficou muito violenta, desgastante. Então, nós optamos para fazer um lazer entre a gente. Acabar com o time oficial do clube e trabalhar só na brincadeira. É, eu acho que o que aconteceu no bairro é muito parecido com o que aconteceu com um processo que aconteceu em toda a cidade, na verdade. A cidade também não tinha se espalhado tanto. A cidade estava aqui, toda mais próxima ao centro. Então, as pessoas se viam com mais frequência, ocupavam. A rua era mais ocupada, né? Com o passar do tempo, a cidade se espalhou e a rua também se esvaziou. As pessoas já não tinham o mesmo contato, não se reuniam. Aquela tradição da cadeira na calçada, não existe mais. Não tem mais. Você não conhece mais o teu vizinho. Exatamente. O que é uma característica ainda forte do bairro é que ainda tem pessoas antigas, não é? Então, o que a gente ainda se encontra, né? Eu desço no barzinho, encontro figuras do vizinho. Eu sou um caipira da água rasa. Eu não me sinto bem em outro lugar a não ser na água rasa. E o que é a água rasa para São Paulo? Bom, é um cantinho e uma semente das saudades. Eu não me sinto bem em outro lugar a não ser na água rasa. Eu não me sinto bem em outro lugar a não ser na água rasa. Eu não me sinto bem em outro lugar. Eu não me sinto bem em outro lugar. E aí